Olá pessoal, eu sou Spartanian Dark e bem-vindos a Arm With Wings, Rearmed, Rearmed, assim é que é, muito bem. Ora, no último episódio fizemos até o nível 11, pelo que eu estive a ver isto temos 40 níveis, portanto ainda nos falta aqui qualquer coisa para evoluir e passar aqui em frente. Outra coisa muito gira, à medida que vamos passando de nível vamos ganhando umas pequenas órbitas e isso permite-nos aqui desbloquear as armas que eu ainda tenho muitas para desbloquear. Ok, e estas armas dão-nos também, digamos assim poderes, o que é muito fixo. Ok, temos aqui, por exemplo, neste caso, nesta que vamos usar, temos o Jump, temos aqui, dá-nos ability to boost after a jump, depois de um Jump e depois temos um Auto Heal, que também é muito bom, ok, então vamos começar, acho que é o nível 11, é isso, não é? Foi no último nível que ficámos, deixa-me lembrar outra vez este X, ah, eu estou para o ataque, ok, tu aqui não faz nada, aqui não faz nada, e tu é aí. Boa, 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 boa! Apenha tudo! Ok, Biu Boo... Espera, espera... Toma, olha a falha aí caraças, então, corre cabrão, agora apanha-me isso, faz favor, isso tudo, tudo aí, tudo aí, olha aí, ali ó, cima, e aí também, e aí também, também, muito bem, se lá baixo não, opa, uma besta, agora vamos lutar contra cães, ui, 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 E aí, que ali tem picos, oh que caralho, mais ó, ai, este está apagando, cabrão, toma, poste, poste, Ok, mais um nivelzinho, eles são pequenininhos, portanto, em princípio, a gente é capaz de acabar isto, isto rápido, não é, 40, ainda são um bocadinho e tal, mas, deve dar para acabar rápido, Quer dizer, isto à medida que nós formos andando, também, certamente, a dificuldade vai aumentando, Ok, pá, então, voas ou não voas, oh, estupido, graças, Toma, toma, oh, cabrão, então, pá, até não acredito, o cão de merda, o cão de merda, o cão de merda, Ai, não toca o gajo, não toca o gajo, ah, pois é, pois é o bebê, ah, pois é ali em cima, E aí, como é que eu vou lá para cima, se eu quero cá para trás, não, Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, vou surtir, Ah, espera aí, vai lá para cima, vê só alguma coisa, não, podes entrar aqui, não, 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 parecia, por acaso, parecia, ah, mas ali podes, muito bem, uuuuuh, boa, 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 Não sei o que é mesmo, pô, 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 aí uma órbita, ah, tem que abrir, ah, então, mas agora eu tenho, velocidade infinita, será que era por causa daquilo, hum, vc, né, Agora, ok, obrigado, ah, cabrões, ah, agora eu não posso cagar, que é o cagando da tanga, que diz da mãe, pô, iiii, não, não apanha nada daquela merda, fogo, Ah, o camelo, o que é, o unicórnio, unicórnio, hum, hum, oh, mega, ah, não, mas o nome destes bichos, mega tauro, que grava merda, para com isso, para com isso, vai, Quando, tudo, toca, dá, 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 Então mas o quê tem que fazer, sim, é Bem, ok, 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 está bem, está bem, bem, está bem, um, dois, três, ah, ah, ah,mer coisa aıtas do Akuwan do Raul Felipe, vai caerzzzzz , tem que ser mais perto, tem que ser mais perto, teu pai, cabrões, Ai, grita, fazia para o teu primo tomado, um, dois, três, birra, Boa, 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 Ezra, Levi, com ela não tem orçado, Bom pela, pois, você ainda é, зай leader, Toma! Que o Rei dos Cornes! Um centauro? Oh mano cara! É centauro! Oh! Estúpido! Não dei força nenhuma! Lleu! Lleu! Toma! Toma! Ah boa! Desi! Olha que sorte! Que estupido! Quase a morrer! Vai! Vai! Boa! Boa! Já foi! Toma! 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 Muito bem! O meu Samurai! Será que vamos ficar com a espada dele? Estúpido! 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 Se calhar não tínhamos que fazer para aquilo! Mas está bem! Estúpido! 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 Não! Não! Pares! Cuidado! Agora! Eu vou acesando! Ui! 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 Não! Mas estou mais lento! Não estou mais lento! Porquê? Só que as gajas... Posso defender não? Ah! Ainda por cima não posso defender! Ah! Cáraços! Morram! Ok! Vai lá cima! Como é que eu entro ali? Caraço! Vou ficar de morro! Pá! Boa! Mas como é que eu... Não, eu quero ir embora, não é? É que eu vou lá acima, caraças! É que eu vi aqui alguma coisa? Hummm... Não! Estou a fazer para eu pisar? Eu acho que não, não é? Não dá pra ir! Deve ter que ir para o outro lado! Ok! Level 15! Ready? Go! Oh! Oh! Oh cabrão! He! Paz! Fucking ninja, mano! Wow! Tampou! Tampou! Vocês não morrem! Ui! Ui! Oh cabrão acertou-me! Pulei no ar! Mas faz uns... Uns kills muito difícil, este aqui está difícil! Vou dar e depois... Ah! Bem! Oh! Oh! Graças! Que estúpido! Como é que ele me acertou? Como? Queres ver? Queres ver? Estou morrendo! Preciso matar um para me dar energia! Toma! Toma! Cobrão! Muito bem! Muito bem! Oi! Oi! Está ali um pato! Está ali um pato em cima! O que eu faço com o pato? Não sei! Ah! Uma ideia! Uma ideia! Oi! Oi! Oh! Uma ideia! Já fomos! Oh! Estupidez! Perdemos uma coisinha da Calat! Vocês são lixados! Ah! Agora me enganas! Apenas é o que cara achas! Ah! 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 Estão acertando-me na mesma! Ah! Pois é! Olha cá! Ah! Afosta! Estão acertando-me na mesma! Ah! 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 Estão acertando-me! Como é que é possível! Vem cá! 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 Já fomos outra vez! Ah! Não conseguimos passar daqui! Vem cá! Vem cá! Tem que ser devagarinho! Se não estou lixado! Hum! Onde é? Eu sei que é o início! São fáceis! É só um ou dois! Aqui são três! Está quieto! O seu amigo! Aposto! Boa! Energia cheia! É! Ok! Vale assim! Aposto! Boa! Isto parece ser um bom combo! Ok! Graças! Ei! Ei! Muito susto! Obrigada! Ai! Que desculpa! Eu estou thematklärundas! plants em Ocalão! Para você que ensuma por isso! Escalante! Que desculpa! Pá! Eu acho que éły! Não tomara. O que eles vêm? Oh carassas! Ah que estúpido! Oh então morremos as três coisinhas! E agora? Oh carassas morremos game over! Ai que para game over! Oh desbloqueámos uma boa boa boa! Duas não! Vamos para a segunda? Não! Talvez temos mais uma arma! Ok! É de New Game não! Não carassas morreu! Eu estou ao nível 10! O que? Isto é melhor! Não tens nada? Tens aqui um ultimate! Destrói all enemies! Ok! Nível 10! Não carassas! Ok! Estamos de volta ao nível 15! Não sei se é que está certo! Vamos para o nível 10! Que estupidez! Ok! Carassas! Já fomos aqui! Aqui não dá para fugir! Estes gays! Oh carassas! Agora não conseguimos saltar! Que merda! Começamos logo bem! Isto mais é outra arma! Isto tem menos ataque e defesa! Mas como é que eu defendo assim? Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! E que merda! Não! Não morreram! Estão morreram! Estão morreram! Para virem para as costas Ah pois daí é todos mortos Cabrões Ivaldo 16 16 Fifil vai lá cima Que caralho Tente esperar para ver o que havia do outro lado Não tem nada Fechado Uhuu Hehehe Talvez esta porcaria destes coisas Para estes bichos Oh peraí peraí então mas um está a tirar Estás tu Estás a tirar bolinhas Oh caralho Ai 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 Então mas agora um que a tirar bolinhas Tô louco não Ando lá Passamos mais um Gol bônus boa 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 Eu vou dizer seta Ok Hahahaha Ah pois é Muitos reflexos Reflexo de um gato Agora Reflexo de um morto Caralho Hehehe Como é que vou fazer aquilo É lá tentar outra vez mas Uh Ah se calhar que eu não vou fazer aquela Leipo O que é aquela merda E aí, ok. Tinha um minhão, pá. Minha espécie, pá. Ok, tá tudo bem. Fui! Agora eu vou sair de cima ainda, ó. Olha o misto. Vá, morra, pá. Tô, vou sair de cima. Tô, vou sair de cima. Tô, vou sair de cima. Vamos lá. Olha o gajo. Minha espécie ninja, ninja sou eu, cara. Samurai, mas não interessa. Ok, mais um. Agora é dezoito. Olha tudo. Olha tudo bem. Ui, fica lá em baixo. Ah, gajos. Cada deles. Ok. 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 Sem estresse. Sem estresse. Tô só aqui pra confessar, hein? Não consigo saltar e tal. Mas mesmo assim... Toda esses gajos vêm, ok. Ainda é que já os tinha morto todos. Voa lá um bocadinho, vá. Correste. Oh, o que é isto? Oh, o que é isto? São minhas ou tu? Vais ticar as mãos? Meus braços longos? Ah, alguma coisa por aí? Não. Não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Nível 19. Ok. Oh, caralho. Este caralho tinha que ser. Tinha que ser. O que é isto? Ah, isto? Estou mindo. Ouço. Oh, ju-chu-chu-chu-chu-chu-lu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-ru. Sou eu ou não? Estou outra vez. Estás ali outra. Estás ali outra. Ok. Não sei o que é que andas a abrir. Ai, já para aqui. Mas porquê do que abrir a outra? Eeeeehehe. Pera aí, para aí. Oh, caralho. Não sei se chega. Não sei se chega. Boa. Boa. Uh, vou para baixo. Tem que se matar logo, não é? Vou usar já isto, senão estou lixado. Eles depois não morrem, depois não me abrem ali a porta. Graças, queres ver? Queres ver? Queres ver? Que estúpido, fiz aquele salto. Aí, morri as vidas todas outra vez. Pode ser que desbloqueei alguma coisa fixe. Desbloqueamos mais uma arma. Qual era a arma? Era esta? Isto tem um poder, não tenho defesa nenhuma. Isto tem um poder de caraças. Jump e auto-healing. Vamos experimentar. Ok, nível 19. Vamos lá. Este é um poder de caraças. Percebemos, é? Saltamos lá para baixo. Está bem, está bem. Está lá para em cima. Aqui. Vimos para aqui. Acabamos ali que pipiu. Podemos ir outra vez. Não há bicho aqui. Ok. Ainda aqui. Rápido, rápido. Ok. Agora vimos aqui para baixo. Vamos lá. Vais aí. Ferras nessa merda. Tem que ser rápido. Senão depois não conseguimos. Tem tempo para matar os gás lá embaixo. Boa. 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 Muito bem. Nível 20. Ok. Hã? Olha lá. Espera aí. Tudo bem. Tudo bem. Eu passo. Ah. Toma. 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 Ai. Que eu venho atrás. Que eu venho atrás. Já que não é para baixo também. Claro que vem. Podia de ver. Ai. Não quero saber. Não quero saber de vocês. Ui. Que grande sorte. E assim nos pegará para aquela merda. Ok. Oh. Posso? Como é que eu posso? Como é que eu fiz aquilo? Ok. Ui. 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 Fiz. 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 Mais uma. Parece que vai lá tudo. Boa. Fiz. 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 Obrigado. Fiz. 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 Olha. Olha. Filho da mãe. Ok. Done. É o 21. Agora. Temos ali uma coisa fechada. Será que dá para abrir ali aquela bolinha? Se calhar dá, né? Mas para onde é que eu levo a bola? Hum. Aqui em baixo não. Não. É. Mas assim não dá, né? É. Vai que dá pela acima de alguma coisa? Não. Ah. Espera aí, espera aí, espera aí. Cuxa. Será que tem um árvore ali, não? Hum, não. Essa sucks. É. Não dá para fazer nada com isso, pá. Ém... Só assim. Ah, é. O que eu to裂í? Pera aí, eu deixei por lá. Ah, pode deixar. Que giro, não sei ver isso. Bem, então pera. Vamos aqui. Agora agarrem aqui. Fiques aí, ok? Agora agarrem aqui outra vez. Espetaco. Espetaco. Ooooooooooo. Ui ui. É assim, já conseguimos alfinhar isso, né? Então, alfinha isso tudo. Fechei, soltou. Hum, e agora? E agora? Vamos já andar a pira ali. Tem algum ciclo pra passar? Não. Hum. Agora é nada. Ah, quero até limpeza. O peso deve dar pra apanhar carga. Pega isso. Foi até andei devagarinho, né? Carguei. Ah. Muito bem. Muito... Ui. Vamos lá. Ora... Uh. Vamos fazer aqui mais um nível só. Uh. 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 hihihi. Uh. Okay. Um nível vinte e dois. Vamos ficar por aqui. Já sabemos que isto tem quarenta. Dou. É capaz de fazer mais dois vídeos. Umh. Não sei ao certo. Logo que se vê o que aqui isto dá. Bem pessoal, se ainda estão aqui a ver o vídeo Desde já o meu obrigado Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo E por hoje é tudo Até vocês, vejo-vos no próximo vídeo Tchau